Diretamente do Wrappin' Bro, na inauguração dessa nova casa de Wrappin' de Brasília Com a chefe de cozinha, Juliana Sestat Juliana, o que é um Wrappin'? O Wrappin' é um lanche leve, enrolado, com ingredientes saudáveis e saborosos Que Wrappin' é esse que você vai botar aqui pra gente? É um prato de berinjela, com maçãs, mussarela de búfala e tomate seco Olha, gente, então vamos aproveitar e ver agora a montagem do Wrappin' Pode ir filmando, olha que delícia de berinjela Olha, berinjela é ótimo pra saúde, não engorda, é excelente pra emagrecer Então, vocês, tô notando que ele não é só um Wrappin' vegetariano, é um Wrappin' vegetariano e light Pode ficar certo É, o pão é bem fininho, a massa é deliciosa E só ingredientes que não engordam Porque a berinjela ajuda no emagrecimento Vai ser por tomar um pouquinho só, né? É, o tomate seco dá o tchan, né? Com a delícia Esse é só um dos wraps que você pode encontrar aqui no Wrappin' Row O Wrappin' Row é uma casa... O Wrappin' Row é uma casa do Rodrigo Aguileras Está sendo inaugurado terça-feira agora, hoje nós estamos fazendo a cobertura da inauguração Olha só que delícia Pronto Eu vou falar com ela Agora você vai fazer o quê? Agora nós vamos assar o Wrappin' pra vocês, ele prontinho, pra vocês verem Tá ótimo, agora um minutinho que a mágica vai acontecer Gente, agora vocês estão vendo o Wrappin' já deliciosamente preparado E a Ju tá cortando a Juliana Sestari Que é a chefe aqui do Wrappin' Row Está preparando o prato Finalizando o prato, né? Olha só que lindo Ó, a logomarca do Wrappin' Row aí Que prato lindo, maravilhoso Olha, Juliana Sestari Mostra agora a Juju Segura um pouquinho o prato mais pertinho de você Aí E mostra ela com... Olha só, Juliana Sestari Com o Wrappin' do Wrappin' Row Delicioso pra vocês comprovarem aqui Obrigado, Ju Delicioso e vegetariano Obrigado, Ju Rodrigo Pavos, como é que surgiu essa ideia do Wrappin' Row? Bom, surgiu assim uma coincidência de ideia E a gente conheceu esse tipo de produto viajando, né? Aí ele tava com a ideia na cabeça e eu também Aí um dia casou e a gente resolveu abrir Olha só... Já é sócio, normalmente a gente já é sócio Nós já trabalhamos numa outra empresa juntos Qual a outra empresa? É uma empresa de importação Ah, então já são sócios na empresa de importação E a sociedade veio com as viagens, né? A ideia das viagens e trazer o Wrappin' aqui pro Brasil Aqui pra Brasília especialmente E que em breve, gente É uma franquia Wrappin' Row Vai ser lançada a nível nacional Aguardem Não, Deus quer Eu tenho certeza que vai colar E vai vender assim Que nem fazer uma merchandising pro nosso amigo Que nem McDonald's Gente, muito obrigado Pavos, muito obrigado Rodrigo Sua presença Para a revista Béssima e Pipa E venham degustar o rap aqui na Q11 do Lago Sul